Os professores de Jatai, no sudoeste do estado, tiveram uma nova oportunidade de participar do sorteio de casas populares. Na primeira seleção, mais de 50% das pessoas foram desclassificadas porque não conseguiram comprovar as informações do cadastro. A dona Vilma fez questão de acompanhar o sorteio. Ao ouvir seu nome ser chamado, não conteve a emoção. 17 anos eu espero essa casa e hoje foi contemplada com essa alegria que Deus me deu. Segundo a superintendência de apitação de Jatai, foi necessária uma nova seleção porque 56% das 1.374 pessoas sorteadas na primeira etapa não conseguiram comprovar os dados informados no cadastro ou já possuíam outro imóvel. Depois do divórcio, seu Floresvaldo entregou a antiga casa para a ex-esposa. Aos 62 anos, o pedreiro sempre trabalhou construindo moradias para muita gente. Agora comemora a conquista da casa própria. A emoção, ele dividiu com a filha por telefone. O nosso tempo é gelado. O importante da gente é o lar da gente, é a casa. Você tem na sua casa para morar, você fica tranquilo, né? Você sabe que ali é para o resto de sua vida, né? Os candidatos contemplados têm agora até o dia 13 de fevereiro para fazer a entrega da documentação que comprova os dados informados no cadastro. As casas populares estão em fase final de acabamento. A previsão de entrega dos imóveis é para maio deste ano. Neste novo sorteio, outras 800 famílias tiveram mais uma oportunidade de vir morar aqui. O superintendente de habitação de Jatai considera elevado o índice de famílias descredenciadas no primeiro sorteio. A gente pode atribuir isso a várias situações. Desconhecimento, falta de documento para comprovar aquilo que ela colocou lá no momento da inscrição, falta da época dos cinco anos de morar na cidade. Enfim, todas essas questões inviabilizaram esse processo. Desconhecimento, falta da época dos três 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 três